Que toda melodia, todos os sons da criação O nosso e a voz dos filhos, uma sincera adoração Que flui de nós e volta para Ti Tu és o Pai, o dono de tudo Tudo vem de Ti, tudo é para Ti Tudo vem de Ti, tudo é para Ti E tudo vem de Ti, tudo é para Ti Tudo vem de Ti, tudo é para Ti Que toda melodia, todos os sons da criação O nosso e a voz dos filhos, uma sincera adoração Que flui de nós e volta para Ti Tu és o Pai, o dono de tudo E tudo vem de Ti, tudo é para Ti E tudo vem de Ti, tudo é para Ti E tudo vem de Ti, tudo é para Ti E tudo vem de Ti, tudo é para Ti Levanta a sua voz A sua voz Levanta 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 a sua voz